A contaminação pelo vírus da AIDS ocorre de várias maneiras. Não corre risco de contaminação quem? Só corre a vítima usando luvas. É estranha essa afirmação aqui de quem elaborou a questão que diz assim, não corre risco de contaminação quem? Usando luvas. As luvas protegem as mãos, né? Vai que a pessoa tem contato com o sangue pelo braço, alguma outra parte do corpo que tem um ferimento encostou ali. Mas enfim, vamos ver onde que o Detranca ia chegar aqui com essa questão. Não corre risco de contaminação quem? Quem se alimenta bem e toma as vitaminas? Toma as vitaminas? Não, você pode alimentar bem e tomar a vitamina. Se tiver contato com o sangue contaminado, a chance de você se infectar é grande. Essa alternativa B está fora. Está tomando antibióticos? Absolutamente nada a ver, né? Quem dera esse antibiótico, inibisse aí o vírus da AIDS. Alternativa D, está com as vacinas em dia? Quem dera também, né? Vamos tomar uma vacina aqui em anti-AIDS. Gente, a alternativa A é a menos absurda, né? Vamos pensar assim, porque a questão também não está aquela maravilha de elaboração. Mas a alternativa A, se ocorreu a vítima usando luva, você diminui. Não vou dizer que não corre o risco, mas diminui consideravelmente o risco de infecção. Então, vamos lá. Obrigado.